Três assaltantes foram presos depois de roubarem um carro e a bolsa da vítima em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O crime foi na frente de duas crianças. As imagens do crime mostram o momento de desespero de uma família. Uma senhora estava com os netos ali dentro do veículo quando estacionou o carro em uma rua do bairro Laranjeiras. Ela já era acompanhada pelos bandidos que estavam em um outro veículo. No momento que ela estaciona o carro, eles acabam se aproximando com este outro carro para poder praticarem o crime. As crianças observam, conseguem perceber a situação, ficam nervosas, aflitas. A senhora também, eles levam o carro, levam a bolsa da mulher, pontam arma para a vítima. Depois, eles fogem. Após a exibição do assunto na mídia, esses autores acabaram sendo denunciados. Uma pessoa viu o material na mídia televisiva e acabou denunciando. Falou, olha, eu sei onde esse pessoal está, eu sei quem esse pessoal é. E aí a polícia foi até o local. Quando a polícia chegou na casa em que eles estavam, esses policiais avistaram pela janela a bolsa com os materiais da vítima. Então, acabaram pegando esse pessoal ali e um dos caras acabou entregando onde o carro estava. Então, esse carro foi recuperado, apreendido ali e encaminhado para um pátio credenciado ao DETRAN. Posteriormente, o veículo vai ser devolvido à vítima. Posteriormente, o veículo vai ser devolvido à vítima.